Entrevista com o lateral direito Rodrigo, autor do gol da vitória sobre o voto poranguense por 1 a 0 na última terça-feira pela terceira rodada da Copa Paulista. Rodrigo, antes, quando você fez o primeiro gol com a camisa do Botafogo contra o Criciúma, você disse que tinha a meta de superar seu recorde de gols numa temporada que era 2. Já fez 3 nessa temporada. Ainda tem mais gols pela frente? Boa tarde. Como disse na entrevista anterior, eu tinha uma meta, era no mínimo empatar com os gols da temporada passada. Graças a Deus, a nossa equipe, ao trabalho do professor Samuel Dias, eu já consegui passar essa meta. E se tiver a oportunidade e encaixar de fazer mais gols para ajudar a equipe, que é o primeiro objetivo, a gente conseguir as vitórias e fazer gols, isso vai ser muito importante para mim individualmente, mas primeiro sempre pensando no coletivo. Rodrigo, no jogo contra o voto poranguense, fez um gol de bola rolando. Os outros dois gols tinham sido de bola parada. Foi uma infiltração sua após uma jogada bem trabalhada pela equipe, que passou por 9 dos 11 jogadores. A gente ficou com 1 minuto, o Botafogo ficou com 1 minuto e 2 segundos com a posse de bola na hora do gol. O que é esse fruto desse trabalho? O que está mudando, diferente, que o Botafogo agora tem essa jogada? Além da confiança do dia a dia, temos que dar mérito total para o trabalho do professor Samuel, que é uma metodologia diferente. Todos os atletas estão comprando essa ideia de uma nova fórmula de jogo, com mais posse de bola. Então é natural que com poucos dias de trabalho já vemos uma mudança notória no estilo de jogo. E isso vai melhorar com o tempo. Agora que a gente tem jogos uma vez por semana, trabalhando todos os dias isso, a tendência é que melhore ainda mais essas jogadas, que saiam mais gols assim dessa forma, muito por mérito da comissão do Samuel e da compra da ideia dos jogadores. Terceira pergunta, Rodrigo. Depois de jogar contra os três times do grupo, você vê algum time mais forte que consiga bater o Botafogo? Todos os times são muito equilibrados, todos os times são muito fortes. A gente entra em cada partida pensando naquele jogo, pensando naquela equipe, sem menosprezar nenhuma equipe que a gente sabe que hoje lá dentro de campo, no 11 contra 11, todos os times têm jogadores muito bons e igualam na técnica, na tática. Então sempre você tem jogos muito equilibrados. A última pergunta, Rodrigo. No jogo contra o Voto-Puranguense, era esperada a volta do público, porque o governo do estado liberou a presença de 30% dos torcedores. Mas a Federação Paulista de Futebol decidiu que só vai permitir público nos estados a partir da segunda fase. Qual a sua opinião a respeito disso? E quanto é ruim ainda não ter jogado com a presença do torcedor botafoguense no estádio? É ruim não jogar com a torcida do Botafogo nos apoiando, nos empurrando. A atmosfera, o clima de uma partida muda completamente quando você tem torcida, já visto nos jogos de Série A, Série B do brasileiro que já tem torcida. E outra, fazer gol também com a nossa torcida é completamente diferente, não só comemorar com nossos parceiros ali, do pessoal que está junto, do staff que está aqui no dia a dia. seria importante, mas isso a gente deixa para a Federação, para os órgãos especialistas nisso aí, para decidir de quando ou não voltar as torcidas.